Fala aí, tudo bem? Eu sou o Alexandre, estou aqui gravando esse vídeo para você, para que você conheça de verdade quem é esse tal de Pablo Marçal, tá bom? Então eu peço que você curta o vídeo, comente, é importante que você comente, mesmo que você não tenha gostado, pelo menos vá lá e diga o porquê que você não gostou, comente lá no vídeo, isso é importante. Eu conheci o Pablo Marçal há tempos atrás, há cerca de uns nove meses atrás, tá? Mas para que você entenda como que foi esse conhecer, eu morei no estado do Espírito Santo cerca de 13 anos, fui para lá para tentar a sorte, trabalhei em muitos empregos diferentes, comecei desde trabalhar com vendas, como vendedor, trabalhei em algum momento como supervisor, em algum momento como gerente, mas sempre muito insatisfeito, não ingrato, mas insatisfeito, com vazio na alma. E há cerca de três anos atrás, eu decidi ir morar na roça, como se fosse um tempo sabático, um tempo de descanso, e eu decidi ir morar na roça. Então, passei muitas dificuldades na roça, morar na roça não é fácil, mas foi um tempo muito prazeroso, e foi um tempo de muito crescimento pessoal, foi mesmo, foi de muito crescimento pessoal. Um belo dia eu estava trabalhando lá na roça, e eu tinha baixado um vídeo do Pablo Marçal, se eu não me engano, foi um vídeo dele, em que ele estava pregando na comunidade fé, na church comunidade fé, alguma coisa assim. E ele conta na pregação, na palavra lá, que ele foi a Israel, que lá Deus falou com ele, não se mete nessa briga que isso é coisa de família, coisa do tipo. Cara, mas teve uma coisa que me chamou muita atenção naquela palavra. A forma com que ele dizia, não era religiosa. Ele não era mais um cara religioso. E eu costumo ouvir muitas pregações, muitas palavras, eu estudo a palavra de Deus, eu já fiz teologia, não terminei, porque eu achei um saco aquilo, mas eu tive um avanço muito grande na teologia. Mas hoje, eu continuo estudando a Bíblia, eu sou cristão, sou um devoto do reino de Deus. Mas eu estava ouvindo a palavra dele aquele dia, e algo mexeu comigo. Ele não era um religioso. Ele era um cara que estava fora da religião, mas sendo cristão. E aquilo me chamou a atenção. E aí, chamou mais ainda, porque ele começou a me confrontar na minha vitimização. Ele começou a me confrontar naquilo que eu me apegava, eu me vitimizava em vários momentos da minha vida. Uma das coisas que eu aprendi é, quando alguém se vitimiza, ela não quer mudança, ela quer apoio. E era justamente o que eu queria. E eu me vitimizava, e eu queria apoio para que eu me sentisse acolhido entre as pessoas, mas no fundo eu não queria mudança. E aquilo mexeu comigo. Aquilo mexeu muito comigo. E de lá para cá, eu passei a acompanhar mais o Pablo Massal. Logo depois da pregação, eu comecei a acompanhar uns podcasts dele, que era aquele Saia do Deserto, talvez você já deve ter visto. Enfim, eu comecei a ter uma mudança, de fato uma mudança, muito grande na minha vida. E o Pablo Massal me ajudou a sair do caixão. mesmo eu, sendo um leitor assíduo, sendo um cara de mente aberta, um cara que sempre estudou, sempre fez questão de se evoluir intelectualmente, sempre tive esse interesse de me desenvolver. mas quando eu parei de olhar para fora e comecei a olhar para dentro de mim, deixei de me vitimizar, comecei a confrontar os meus bloqueios pessoais, comecei a ver que de fato eu precisava liberar perdão, precisava perdoar, e comecei a ver que de fato os problemas que eu via no mundo estavam dentro de mim, cara, tudo mudou a minha vida. Então, Pablo Massal, ele é um cara polêmico, ele é um cara que não tem papas na língua, é um cara completamente diferente que os pastores que tem por aí, mas é um cara de Deus, extremamente de Deus. é um cara que vai te dar sugestões para que você mude de fato, não para que você se torne um religioso qualquer, mas para que você se torne agente de Deus aqui nessa terra. É muito fácil você dizer que um cara igual esse, que um cara igual o Pablo Massal, não é um cristão de verdade. Eu vejo muitas pessoas dizendo isso, ah, mas o cara é um coach, o cara é isso, cara, vai lá e faça melhor que ele. Você que fala que é crentizão, mas não tem nenhum resultado de cristianismo verdadeiro, autêntico na sua vida, vá lá e seja esse cristão que você pregue para as pessoas, porque você prega para as pessoas. Cara, seja você o exemplo. Então, quando eu vejo o Pablo Massal sendo autêntico, sendo verdadeiro, sendo exemplo para as pessoas, ele está, através do exemplo, falando mais do que muitos pastores que estão aí, falando com palavras e silenciando as atitudes. Então, quem é o Pablo Massal? O Pablo Massal é um cara que vai te tirar da zona do conforto, que vai te jogar, vai jogar na sua cara as verdades que você precisa ouvir, verdades que você precisa compreender, verdades que você precisa assumir, para que você mude o estado que você se encontra. Tá bom? Eu mudei, tenho mudado cada dia mais, a minha família mudou, os meus amigos em minha volta mudaram, as pessoas que eu não gostava mudou, o mundo mudou para mim, porque eu mudei primeiro. Então, se você quer mudar, quer mudança? Mude a si mesmo. 1 Timóteo 4,16. Tenho cuidado de ti e com o teu testemunho ganharás outras vidas. Então, cuida de você mesmo, irmão. Resumo da ópera, vá cuidar da sua vida. E, se você entrou aqui nesse vídeo, pensando que eu ia falar mal dele, fofoqueiro, se você não gostou, dá um dislike, mas comenta aqui embaixo. Aproveita o botão do dislike, que é a sua cara, e manda ver. Tá bom? Esse vídeo aqui é para você, que estava em dúvida sobre o Pablo Massal, sobre a identidade, sobre o resultado que ele pode trazer na sua vida. E esse vídeo vai te dar essa certeza. Vai lá, meu irmão, aproveita os conteúdos que ele libera. E aproveita também, me segue lá no Instagram, vai ser muito bom ter você comigo. Eu também tenho algumas palavras para você, eu tenho certeza que vai te ajudar. Procura lá, alexandre.majores no Instagram. Tem muitas frases bacanas, tem muito conteúdo extraordinário. Eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Tá bom? Como tem mudado a minha vida. Como tem mudado a minha vida. Eu vejo muitas pessoas falando um monte de merda, falando um monte de besteira, mas são coisas que não mudam nem a própria vida dela. O que eu falo, e eu tomo muito cuidado com isso, eu falo de coisas que mudou a minha vida. Eu falo de textos que me impactou. Eu falo de chaves que abriam coisas dentro de mim. Então, vai lá, me segue. Foi muito bom estar com você. Tá bom? Um abraço. Tamo junto. Até depois do fim.